Shelter Ups Prazer e doida Talvez inventar Oh fuck Por que trazer ele pro meio, velho? Ele vai jogar em 9-9 e vai espunar ele depois eu dar headdown Achei! Cara, se dropar essa headdown Tancou? Eu literalmente caí por nada Ai meu cara tem scourge Bacana Eu? Eu to bem de boa aqui Eu to aqui atraso no base Ele não sabe? Ele sabe Onde que ele ta? No base Ta no base comigo Porra Ai é foda Eu tenho que trocar agora, um tempinho aqui Meu Deus, vou cair Não, não vai, agora, 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 agora Nice, boa Tuca, 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 tuca Bacana, me cura aqui no meio, me cura aqui no meio Eu vou pular, vou pular de novo Buena Pra que? Nossa Inverte o loop, amigo Seu gente ta regredindo, Pichane Sim, ele chutou essa porra, velho Ué, você não tinha bombinha não? Deram essa deck cedo demais Como é que coloca a bombinha nessa porra? Uuuuuh, meu Deus Chuta, 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 chuta Nossa, é muito brother Cara, eu não chutou Vai tirar Ele errou Meu Deus Tá na pallet? Meu Deus Meu Deus, que isso Vou cair na pallet, vou cair na pallet Que isso? Ai meu Deus Droga, hein Que ele virou em mim do nada de novo Salvei, salvei Nossa, como é que não pegou? Voltou Ele ta do jeito Ele gosta de bater Davi, brigada pelo Fala Fudeu, fudeu, fudeu Meu Deus, ele não Vem, vem, vem Vou passar, vou passar no armário Tá, tá, tá Passei, passei, passei Tô olhando pra ele Meu Deus Eu tô na janela Cara, eu gemio muito, velho Que bom que ele não tem fone Ai, ta vendo Não, 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 não Ué? Que isso, vela? Tá em mim, tá em mim, tá em mim Ele tá puto com o redon Ligue voo, ligue voo Esse redon Eu tava muito estressado com o redon Aquele inimigo que respeita a pallet, velho Aquele inimigo que respeita a pallet, velho Ele não quer, ele não quer Tá com medo Fiz a missão, fiz a missão, fiz a missão Fiz a missão, fiz a missão Fiz a missão Fiz a missão Meu Deus do céu Nossa Cara, eu peguei o redon Tá em mim, tá em mim Tá em mim Ah, velho Por que que ele voltou, velho? Que porra é essa? Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Vou usar o sprint nele Fingi que sou você Pulei Meu Deus Fica lindo Meu Deus Nossa Vai pegar insta? Meu Deus Meu Deus, não é possível Redon, redon Mano, não é possível Não é possível Fica agachado, porra Se acampou Ah, não, velho Segura, segura, segura Vai dar ruim Vem cá, vem cá Oi, 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 oi Caralho Nossa Vem cá, vem cá Meu Deus do céu Cadê ele? Ele tá acampando Tô acampando Tá aqui embaixo Tá andando para mim Tá dando pra você? Sim, tá dando pra mim Tá me encarando, não, tá me encarando Tá aqui embaixo Opa Salva, salva, salva Posso opar? Insta Blacks, Insta Blacks Quando eu olhar pra cá, vai Nossa Corre Corre Vai quitar, ele vai quitar Tá vindo, tá vindo Olha, ele é perseverante Perseverança Ai, caralho Que isso Eu tô no locker da elite Tá, tá Tá Ele vai abrir, ele vai abrir Ele vai abrir Ele abriu? Abriu, abriu Ele tá mandando fugir Ele quer que volte Ele tá mandando fugir, tadinho Caralho, ele Tadinho, velho O passado do vilão Se você tá se sentindo bem bacana Pô, não muito, é um Rache, né Coitado Pô, se fosse um Legion Uma Adriana Nossa, se fosse uma Adriana Ia tá me sentindo muito bem Nossa, eu estaria me sentindo um rei Nossa, se fosse uma Adriana Ia tá me sentindo muito bem Mas como é um Rache, sei lá Não é muito legal Deixa eu tirar a lanterna pra ele Aquela lanterna que eu vou deixar pra ele, ó Passou muito rápido Roda aqui com a câmera Que disso? Que disso? É isso O cara nem deve jogar mais hoje, velho O cara nem deve jogar mais hoje, velho Vai fechar o jogo, né Ele vai jogar feirada inteira, velho Vai pensar nesse jogo na semana que vem Tava acontecendo Só que parece que com... Agora tá acontecendo mais Finalmente Finalmente Cara, não tava caindo em sala lagada E agora... Parou Voltou e agora parou de novo Que porra é essa? É quem? Doctor, tá comigo Ah... Ele tá lagado? Não Ah, tá sim O Hillion tá Quer dizer... Não tá mais Ah, tô te vendo Ah, também tô te vendo Tá me vendo? Você? Não, tô brincando Onde você tá? Ah, achei o Hillion que você falou Achei, achei É, aham Ah, vou levar hit Ele tá com bloodlust Ai, que demônio Ele tem solução Você viu? Sério? Aham Obrigado por me avisar Eu sabia porque pegou o range aqui Caralho, se não me avisar ele ia morrer vela Você quer tanque? Eu não É um dock Eu não Relaxa Eu não Eu não Não pode tanque pra mim Eu tanque pra você Ai Ai Pulei Nossa Quinta Eu aceito que eu tenho Eu vou fazer esse gênio aqui Pera, não, ainda não Eu aceito um... Não, 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 não aceito não Não? Não Tá, vou ficar fazendo gênio aqui então Quando eu precisar Você vem aqui, tá? Quando eu precisar Tá Me avisa? Aham Antes Tá Vou avisar na hora Não Bebê, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda, eu tô na frente Calma aí, calma aí Vai, vai reto, vai reto Não, não, calma Agora sai daqui em você Ah, ele vai virar em você Que cara maldito Você chega na granela? Meu Deus Ai Ai, ai, ai Ai, ai, para Para, para Ai, ele tá muito rápido Ai, ai Não Ai, com a minha ajuda, cura aqui Olha lá Hã? Não, bacana aqui, ele saiu correndo Ficou com medo, não sei porquê Nossa, foi três genes Caralho, você deu pra por três genes Hã 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 Queren Ele vai Eu não vou deixar Ele vai Ele vai Ele vai Nossa, eu segui ele andando Ele te adeia, ele, ele te adeia Sim Não, 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 não me tanca, tá? Senão ele vai querer em você Que você já foi pro gancho Nossa, ele é top 1, uma date pura, velho Deixa eu pegar a janela toda hora Beijo Bye, bye Beijo Nossa, ele tem, ele tem bambusa, velho Meu Deus Ele tem ele, você não sabia não? Não Ai, eu pensei que você sabia Caralho Ai, caralho, eu tentei chegar ele no nível 3, velho Que porra é essa? É, ele te ama Ah não, ele me odeia Volta aqui, amigo Ai, querido, você Sim Não, deixa ele te ver Ai, caralho Meu Deus, que susto, porra Ele voltou aqui do nada Nossa No nível 3, você tá com um negócio de réis torrendo infinita Você que tá aqui? Ai, não Não Ai, então foda-se a cidade Eu tô perto da Sheik A Sheik é o que? É, é 9, é E a mãe é 2 9? Aham Ele tá aí Ele tá aqui, eu não vou salvar não Deixa que eu salve, deixa que eu salve Ele não vai deixar você salvar Salva-me com ela Não leva risco, velho Ô caralho Se você levar risco, ele vai te comitar A Micaela é... Você consegue? Vou tentar cegar ele, tá? Meu Deus Nossa, não apareceu opção Ele tá dando... Ele tá dando varipulose Qual é essa? Ah, vamos fazer gemma Esse cara vai morrer, vem, vem Até a gente se curar, fodeu A gente vai curar ele E ele não vai ter nada, vai cair e morrer Tipo, não vai ter DS e... Não vai adiantar Vem cá, deixa eu te curar Você já foi pro gancho Ô Micaela, tá engenho? A gente pode tentar tirar Ó, você leva hit, sai correndo e eu tiro, tá? Tá bom Leva o hit e vem pra checa Eu acho que ele errou Não? Não, 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 não Vai Vai Moça Cara, você é muito boa, velho Meu Deus Não tanca pra ele não Deixa eu ficar tanca pra ti Não precisa tanca pra mim não, tá? Você vai ficar aqui? Aham Ele quer o bacana Tá Tá Eu vou testar o Noede, tá? Não Fica longe Não, não é pra você morrer Não Eu não tenho Eu não tenho Tá cego, tá cego, tá cego Tá cego de novo Vem cá Pronto, tô aqui Nossa, ele... Ele te odeia Um pouquinho Só um pouquinho Ai, velho, esse Doctor Que jogador GG Gostei desse Doctor Ele me deu o Chase Me deu o conteúdo Nossa, ele tem 5 mil horas Meu Deus Eu sei berei E meu Deus Eu não vou fazer Whats Fe Vai ser meu Deus Obrigado.